Cara, na verdade, assim, eu nunca soube, até hoje, cara, se você perguntar pra mim e falar assim, você sabe exatamente o que você tá fazendo? Não, nunca sei. Eu podia ser um desses caras hoje que ficar vendendo curso falando, ó, vou te ensinar a fazer o que eu fiz, vou te ensinar não sei o que, a empreender, eu não vou ficar fazendo essas coisas, porque assim, é mentira que eu sabia o que eu tava fazendo. Eu sempre fiz aquilo que intuitivamente eu achava que eu tinha que fazer, que eu achava certo. Eu sempre fui extremamente passional e reagir sempre de uma maneira daquilo que eu acreditava, se é dar certo ou não, eu não sabia. Eu não sabia que existia um Orkut, eu não sabia que existia um Twitter, que existia um Facebook, eu não sabia que essas coisas iam acontecer. Só quando eu vi a internet, eu falei, cara, eu acho que esse negócio aqui vai tomar conta da porra toda, porque isso aqui tem vídeo, áudio, foto, é óbvio que esse negócio aqui vai engolir o resto, então é aqui que eu quero estar. E aí eu fui trabalhar na Band FM, me frustrei um pouco com algumas coisas assim, é passada de perna mesmo, sabe? Coisa normal, né? Mas que eu, moleque, 17 anos, não tava acostumado. E aí depois, acho que um ano e meio, um ano e meio depois, a Band TV me chamou e eu fiquei dois dias e pedi demissão, cara, porque sempre foi uma coisa muito forte na minha cabeça que é difícil não generalizar, mas de modo geral que a imprensa tinha uma visão sobre futebol muito ranzinza, especialmente a de São Paulo. E isso me incomodava muito, porque eu achava que o futebol tinha que ser levado pras pessoas com entretenimento. Por exemplo, eu sempre adorei ler o que o Nelson Rodrigues escrevia sobre o jogo, e o Nelson Rodrigues nunca escreveu sobre o jogo, porque o jogo era o menos importante, o que ele tava escrevendo era o sobretudo em volta daquilo. E eu sempre enxerguei isso no futebol, muito mais forte do que o jogo em si, né? E me incomodava muito. Eu fiquei dois dias na Band, aquele tratamento que eu não gosto de futebol, sabe? Assim, procurar, termina o jogo, vamos procurar o defeito, a polêmica, o culpado, né? Aí você liga lá, tá tendo a... Veja bem, essa vitória politicamente fortalece o Mustafá. Pô, meu irmão, na moral, o palmeirense tá feliz, não quer ouvir essa porra, entendeu? Isso é devaneio e tal. E aquilo foi me irritando, assim, em questão de dois dias eu tomei duas patadas lá de um narrador que, inclusive, já faleceu. Eu falei, ah, quer saber do negócio? Eu vou embora desse negócio aqui. Aí eu pedi demissão, fui pra casa, falei, ah, eu vou fazer do meu jeito, eu não gosto desse negócio aqui. Se eu quiser fazer do meu jeito, eu tenho que... Se tiver que mudar o mundo, a gente muda, mas vamos embora que eu não quero fazer parte... Eu não tenho paciência. E aí também tem uma característica minha, né, Nilson, Fausto? Eu não sei lidar com as regras que eu não concordo. Então você empatou comigo. Então aí eu falei, não, eu vou seguir meu caminho, porque quando eu não concordo, eu bato de frente. Aí eu vou arrumar problema em todo lugar que eu for, então... Não, você empatou comigo aí, cara. Eu também, eu sou fora da casinha com esse negócio de regras, entendeu? Eu tô há 41 anos na Jovem Pan, não é fácil, né? Eu sou o narrador mais antigo da história da Pan. Pra você ter uma ideia, o Silvério lá ficou 25. Eu já tô há 16... Ah, tu ficou mais que o Silvério já? Eu já tô há 16 anos mais que o Silvério. Tô há 41. 41. É, porque tu narrava com ele, né? É, eu entrei... É que titular você tá 22. 3 anos a menos só que o Silvério na titularidade. É, titular com 22 anos de titular, mas há 45, há 40 anos na Pan. Porque a gente tem que falar 1, né? É, 41 anos na Pan. Eu entrei lá em 82. O Silvério ficou 25 anos. O Silvério ficou de 75 a 2 mil. São 25 anos. E ele saiu em... Para vocês dois... Aliás, eu vou trazer o Silvério pra participar aqui do programa também. Bom cara pra gente entrevistar ou não, Rica? Nossa senhora, esse cara é um sonho na minha vida entrevistar. Ah, é? Vou arrumar pra você. É muito meu ídolo. Nossa. Eu vou arrumar pra você. Vou arrumar pra você entrevistar. Vocês todos, vocês... Quando eu falo isso, não é brincadeira não. Meus ídolos, quando eu era mais moleque assim, eu sempre escrevia, desenhava, falava assim, pô, quem que você quer ser? Eu falava, pô, eu quero ser igual o Milton Neves, ou o Galvão Bueno, ou o Zé Silvério, ou o Nilson César, ou... Ainda tinha mais um que trabalhava na Pan na época. O Vandelen. O Vandelen Nogueira, o Quartalou. O Quartalou. Quartalou. Aí eu botava esses nomes, que era quem eu assistia, o Galvão Bueno na televisão e vocês no rádio. Ah, que legal. E aí eram os caras que eu queria ser, assim, e eu até queria ser narrador, quando eu era moleque, por causa de vocês. Eu ia até te perguntar isso, Fica, você não tentou narrar, não? Tentei, cara, mas eu sou ruim, cara. Eu não posso fazer muita coisa ao vivo com improviso, porque eu falo palavrão, cara. Eu não posso fazer muita coisa ao vivo com improviso, mas eu não posso fazer muita coisa ao vivo. Eu não posso fazer muita coisa ao vivo, mas eu não posso fazer muita coisa ao vivo. Eu não posso fazer muita coisa ao vivo. Eu não posso fazer muita coisa ao vivo.